Levante a mão comigo Dizer aos que vieram que Ele está aqui E quem entrou triste, alegre, voltará E quem entrou em perno, Ele curará, Ele curará Glória, 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 glória Glória, glória ao Senhor Com as nossas mãos levamos tantas, Jesus A Ti nós damos vovô Glória, 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 glória Glória, glória vamos dar E sei que nossa glorificação no céu Já começou a chegar Levante a mão comigo, irmã E vamos a Deus agradecer Vos temos escolhidos aqui no mundo Por Ele nos revelar o Seu querer Levante a mão, irmão, comigo E vamos o Seu nome glorificar Pelas bênçãos recebidas, irmãos E por muitas que ainda vão chegar Glória, 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 glória Glória, glória ao Senhor Levante a mão, a mão comigo, irmão E louvando ao nosso criador Glória, 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 glória Glória, glória vamos dar A esse Deus supremo e maravilhoso Que em nosso meio hoje aqui está Quem aqui entrou triste Alegre ele sairá Porque a glória de Deus está descendo Está invadindo este lugar Por isso eu dou glória a Deus E glória sempre em te dar Ele modificou minha vida e a tua Hoje Ele vai modificar Glória, 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 glória Glória, glória sem cessar Levante a mão, a mão comigo, irmão E a Deus vamos glorificar Glória, 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 glória Glória, glória sem cessar Levante a mão, a mão comigo, irmão E a Deus vamos glorificar E a Deus vamos glorificar E a Deus vamos glorificar